Olá, pessoal! Vamos resolver uma das questões 4 da prova do nível 3 da primeira fase do BIMAP 2021. Quatro times disputaram um torneio de futebol em que cada um jogou uma vez contra cada um dos outros. Se uma partida terminasse empatada, cada time ganhava um ponto. Caso contrário, o vencedor ganhava três pontos e o perdedor não ganhava nenhum ponto, ou seja, ficava com zero. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Quantos foram os empates? Então temos na tabela os quatro times participantes, o Crujintians, o Flameiras, o Nauritiba e o Greminense, que fizeram respectivamente 5, 3, 3 e 2 pontos. Vamos entender como é a estrutura desse torneio de futebol. Então um time tem três opções para cada jogo. O time pode ganhar o jogo, que eu vou indicar como vitória, empatar o jogo ou perder o jogo. A pontuação do time é dado atribuindo três pontos por vitória, mais um ponto por empate, mais zero por derrota. Ou seja, a pontuação final de cada time corresponde a três vezes a quantidade de vitórias, mais uma vez a quantidade de empates. Ou seja, corresponde a 3V mais E, porque o D vai ser multiplicado por zero. Como nesse torneio cada time jogou uma vez contra cada um dos outros, e temos quatro times no torneio, como são quatro times no torneio, cada time enfrentou os outros três times. Por exemplo, o Crujintians enfrentou uma vez o Flameiras, uma vez o Nauritiba e uma vez o Greminense. Da mesma forma, o Flameiras enfrentou o Crujintians uma vez, o Nauritiba uma vez e o Greminense uma vez. Ou seja, cada time fez três jogos no total. Isso quer dizer que a soma da quantidade de vitórias, com a quantidade de empates, com a quantidade de derrotas, precisa ser necessariamente três. Sabendo disso, vamos tentar deduzir quais foram os resultados dos jogos entre as equipes. O Crujintians fez cinco pontos. Essa pontuação que ele fez corresponde a três vezes a quantidade de vitórias dele, mais a quantidade de empates. Então, suponha que o Crujintians fez cinco pontos sem vencer nenhum jogo. Se ele não venceu nenhum jogo e ele fez cinco pontos, esses cinco pontos precisam vir de empates. Só que como foram feitos apenas três jogos, ele não pode ter empatado cinco jogos. Assim, o Crujintians venceu pelo menos um jogo. Suponhamos que ele tenha vencido um jogo. Se ele venceu um jogo, ele fez três pontos nessa vitória. Então, isso significa que, para completar cinco pontos, ele empatou dois jogos e não perdeu nenhum. Ou seja, ele fez uma vitória, dois empates e nenhuma derrota. Veja aqui, se o Crujintians tivesse vencido dois jogos, ele já teria feito seis pontos. Isso já ultrapassaria os cinco pontos. Logo, com certeza, o Crujintians fez uma vitória, dois empates e nenhuma derrota. Da mesma forma, como o Lanterna Gleminense fez dois pontos e uma vitória vale três pontos, ele não pode ter vencido nenhum jogo. Assim, o Gleminense não venceu nenhum jogo e esses dois pontos advêm de empates. Então, ele empatou dois jogos e perdeu o outro jogo. Resta analisar o que pode acontecer com o Flameiras e o Nauritiba. Ambos fizeram três pontos. Para fazer três pontos no campeonato, ou cada um deles ganhou um jogo e perdeu dois, ou os dois empataram os três jogos. Vamos supor que o Flameiras, inicialmente, ganhou um jogo e perdeu os outros dois. Como o Flameiras perdeu dois jogos e ele não pode ganhar de si mesmo, então concluímos que uma derrota do Flameiras foi para o Crujintians e a outra só pode ser para o Nauritiba, porque o Gleminense não venceu ninguém. Então, o Nauritiba precisa ganhar um jogo e perder dois também. Só que observe que o número de derrotas precisa ser correspondente ao número de vitórias. Se um time ganha, um time perde. E aqui, nessa composição, temos três jogos que terminavam com vencedor e cinco jogos com perdedor. Isso não pode acontecer. Assim, concluímos que o absurdo está em supor que o Flameiras ganhou um jogo e perdeu dois. Assim, como o Flameiras não ganhou nenhum jogo, ele empatou os três. Se o Flameiras empatou os três jogos, o Nauritiba também empatou os três jogos que disputou. E a composição dos resultados é essa. Teve apenas um jogo com vencedor e perdedor. Aqui, o Crujintians venceu o Gleminense. E os demais jogos, todos terminaram empates. Então, se somarmos a quantidade de empates aqui, estaremos somando o empate do Crujintians com o do Gleminense, por exemplo. Então, aqui, precisamos somar o número de empates e dividir por dois. Então, o total de empates que esse torneio teve foi dois mais três mais três mais dois, dividido por dois. Isso aqui vai dar cinco. Ou seja, nesse torneio ocorreram exatamente cinco empates. E isso finaliza a questão.